Walter Carucci traz de novo a emoção do gol pra você Conversa demais o árbitro, finalmente autoriza Lá tem o pardalzinho, e até o direto pro gol GOOOOOOOL É do Olympian Lá tem o pardalzinho, é uma bomba De perna em esquerda, bola profunda do gol Pra lá dentro é gol, time do Olympian O Olympian empate o jogo Exatamente aos nove minutos, nove minutos Na etapa complementar do jogo, na cobre se empata Lá tem o pardalzinho, empata a partida Um Brighton que tem o São Carlos Um campeim pro Olympian, o futebol clube É essa empata do jogo